O que a empada boa começou quando eu fiquei desempregada, aí na época eu estava fazendo os cursos e eu peguei o reembolso de um e falei para ele, vamos investir na empada? Falei, vamos botar para frente. Fizemos uma mesinha improvisada, colocamos na porta da mãe dele e aí foi assim que começou. Um pouquinho de cada coisinha ali, de uma empadinha de frango, uma empadinha de camarão, de queijo. Então, esse prato surgiu porque a gente comeu uma empadinha fora, experimentamos, gostamos e a gente falou assim, que recheio é esse que está aqui dentro? Tem algo branco? Será que isso aqui é requeijão? Aí o irmão dele falou assim, olha, eu acho que isso não é requeijão não, acho que é coentice, né? Aí a gente acabou colocando na empada, gostamos do sabor, depois a gente descobriu que a empada que a gente comeu não era com coentice, né? Era requeijão mesmo, mas acabou gostando e acabou ficando e dando esse diferencial. E é o que as pessoas mais comem hoje é a de frango com coentice, a mais procurada. E a gente pensou justamente em colocar ela no Festival Comida de Favela porque esse é o diferencial, né? O coentice, que é mais difícil de ver em alguns pratos, é mais comida japonesa, essas coisas assim. Na empada eu, sinceramente, nunca vi. E esse é o nosso diferencial. As nossas empadas, elas são feitas com muito carinho e amor, trouxe muita união pra gente também e queremos dividir com vocês essa experiência. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti